Bom dia, bom dia, bom dia, amadas e amores e amados da varanda do jardim. Olha só como o céu tá hoje, bem gostoso pela manhã. E olha só, gente, o carro tá aqui do marido, mas não impede de eu mostrar a bonitona nossa estapela, que está com floração, gente. Olha só, olha isso, galera. Gente, pra meditação de vocês, quero deixar em Hebreus 11, gente. Não tô lembrando agora o verso, mas lembrei agora da palavra, né? E quero deixar pra vocês, em Hebreus 11, gente, diz que pra se chegar a Deus é preciso ter fé. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Então, gente, para se chegar a Deus, tenha fé, tá bom? Então, muita, muita fé, vou deixar o versículo passando aí pra vocês, tá certo, gente? Vamos ter fé no dia de hoje, vamos agradar a Deus, vamos agradecer ao Senhor, vamos dar glória ao nome de Jesus, pois Ele é digno em toda honra, toda glória, todo louvor e adoração, gente. Pois sem Deus nós não somos nada, não é verdade? E olha só, galera, que lindeza, tá? A minha estapela, gente, tá muito linda. Olha isso. E não para por aí, não. Tem outra bonita ali, gente, que também tá com floração, né? Aqui tá muito sol, então estimula que as suculentas, cactos, é de floração, né, gente? Olha aí, que coisa mais bonita da vida, gente. Olha isso. E muitas pessoas lá no Instagram falaram, Carla, como que você faz? Porque a minha tem mais de ano e nunca pegou floração. Outras pessoas chamam ela de cacto estrela. Gente, ela não é um cacto, tá? É por conta do formato da flor dela. Olha que linda, gente. Se meu esposo estivesse aqui, eu ia pedir pra ele tirar o carro pra mim mostrar com mais detalhe a vocês. Mas olha só, galera. É o melhor. Vou tentar tirar aqui. Deixa eu tentar tirar, gente. Ela, gente, é uma suculenta. Está pelha, tá? Não, gente. Não tem como eu entrar. Então, vai assim mesmo. Ela é uma suculenta, gente. Está pelha. E a minha, pessoal, ela está plantada com substrato muito, muito, muito rico em matéria orgânica. Sabe o que tem aí, gente? Tem humus de mioca, um pouquinho que eu coloquei, terra de construção. E tem bastante estrume, né? Que é o esterco, cocô de boi. Cocô de boi, gente. Sim. Ó, ele bem curtido. Você esfarela ele bem esfarelado. E depois você mistura ele com terra, porque ele já é um adubo. Não precisa colocar areia, terra vegetal. Não precisa. Você só precisa colocar o estrume, né? Que é o esterco. E depois disso, você coloca terra de construção. A terra é boa, gente. Para que ela não fique, sabe? Que ela não fique compacta. A terra não permite que seu substrato fique compacto. E coloca um pouquinho de humus de mioca, gente. E aí, dá esse daí. Claro que ela não floresce o ano inteiro. Essa minha aqui já é a segunda floração. Não, a terceira. É. A terceira floração, gente. Que ela floresce. Né? E aí, galera, o que acontece? É... Eu coloco também NPK. 10, 10, 10, tá? Eu vou fazer uma mudinha dela, gente. Daqui a pouco. Vou fazer uma mudinha dela. Eu mostro em outro vídeo, tá, gente? Uma mudinha. Para vocês verem. Não, vamos fazer. Gente, eu quero entrar aqui. Não estou conseguindo. Mas eu vou tentar me espremer um pouco. Espera aí. Oi, que eu não quero amassar as outras plantas, gente. Que está aqui, né? Opa. Aí. É isso. Ai, ai, ai. Um aperto. Olha o que é que eu passo. Olha. Vamos... Vamos achar para vocês, gente. Olha isso. Galera, essa planta é muito linda. Muito linda. Tirei. Olha que lindeza, gente. Ela tem um mau cheiro. Tá? Ela tem um mau cheiro, né? Nas suas flores. E aqui, gente, ela cata besourinho, né? O besouro é atraído por esse mau cheiro. E ele vem para cá, gente. Aqui ele morre, né? Olha que linda. Minha gente, o que é isso, hein? O que é isso? Por isso, gente, que eu nunca esqueço de falar do nosso Deus aqui, né? Falar do nosso Senhor. Pois ele é, gente. A formação, né? Ele que forma. Ele que faz. Ele que nos mostra, né? Como cuidar dessas bonitas. Olha aí, gente. E a gente tem bastante casca de pinos aqui, ó. Tá vendo? Ela tá bem com matéria orgânica mesmo. Tem até algumas suculentas aqui dentro, ó. Aqui, gente. Vocês estão vendo? Que caiu. O cheiro tá muito forte. Porque, na verdade, tem o quê? Quatro abertas, né? Tem quatro abertas. Eu vou pegar um pedacinho, gente. Pra mim poder replantar e mostrar pra vocês. Carla, essas pintinhas são pragas? Era praga, gente. Não é mais, tá? Porque estão mortas. Eu matei com água oxigenada. Pra... No borrifador você coloca 500ml de água. E você coloca também... É... Uma tampinha cheia de água oxigenada volume 10, tá bom? E aí você borrifa na sombra. Tá bom, gente? Olha só. Que linda. Essa aqui tem alguns besouros aqui dentro. É muito linda, né, gente? Muito linda. Eu vou deixar pra fazer, gente. Mostrar o outro cacto. Tá com floração? Em outro vídeo, tá bom, galera? Mas olha só, gente. Que lindeza, pessoal. Plantas são vida, né? Plantas, gente. Leva a gente, pessoal, a refletir. Plantas levam a gente a descansar. Porque enquanto você tá mexendo nas plantas, você tá esquecendo seus problemas. O que tá te deixando aflita. O que tá te deixando mal. Entendeu, gente? Então, por isso que eu digo a vocês. Tenham plantinhas em casa. Tenham plantinhas. Você vai amar, gente. Você vai se sentir melhor. Você vai aprender a cuidar delas a cada dia que passa. Não vai ser preciso você ficar perguntando. Como é? O que aconteceu? Como que faz? Gente, você vai ganhando experiência por você mesma. Foi assim que aconteceu comigo. Assistia muitos vídeos, como eu sei que vocês assistem. E também ia fazendo as minhas próprias experiências com as plantas. E foi assim que foi dando certo. Eu cuidar das minhas bonitas, né? E hoje eu sei o que cada uma delas precisam. Tá? Eu vou tentar puxar aqui um pedacinho, gente. Só pra mostrar pra vocês. Ela é muito fácil de tirar. Ó. Vocês viram? Lá. Ó. Daqui, gente. Você pode colocar na canela. Tá? Pode colocar na canela ela. Eu não vou colocar, mas você pode colocar. E daqui virou mudinha. E olha o tanto de água. Ó, gente. Ó. Tá vendo? Ela é bem suculenta. Então, não precisa regar muito ela. Bom. Deixa eu pegar outra. Pra gente fazer um vazinho bem bonito, né? Deixa eu ver aqui. Gente, o cheiro tá muito forte. Ali, ó. Até quebrou isso. Ó. Tá vendo? Até quebrou aqui, mas não tem problema. Ó, gente. Tá morta essas bichinhas aqui, ó. É somente o... Somente o pozinho delas, tá? Ó. Tá vendo? Só o pozinho mesmo delas. E agora eu vou pegar a terra, gente. Um vazinho. E vou plantar essas bonitas. E ela já vai virar... É... Outras mudinhas. Olha só, gente. Coloquei aqui... Alguns guardanapos, ó. De papel. Ó. Tá vendo? Só pra... Porque o buraco desses coisas aqui é bem grande. Mas você pode usar qualquer coisa aí, né? Que você goste. Pra impedir da terra sair. E o único sub-chef que eu tô tendo aqui, gente. É aquele que eu comprei lá no Éden, né? Esse aqui é uma... Ele é bem rico em matéria orgânica, gente. Ele é bem soltinho. Ele é maravilhoso pra cártus e suculentas também. Tá? Ele é muito bom pra cártus e suculentas. Olha aí. E aqui agora, gente, é só espetar. Ó. Tá vendo? E você vai regando. Tá? Olha aí. Tá vendo? Você rega ele. Olha aí. E vou colocar aqui no solzinho, gente. Ele pode ser cultivado tanto no sol quanto na sombra. No sol, gente, ele vai ficar com essa coloração que ele tá ali, rosteada. E na sombra, ele vai ficar todo verdinho. Eu vou procurar um lugarzinho aqui pra colocar ele, gente. Ó. Com aquele ali, daqui a pouco eu vou regar. Viu como é fácil fazer o cultivo, gente? É muito fácil. Não tem praguinha, gente. Isso aqui tá tudo morto, mas eu vou colocar, mesmo assim, água com detergente, ó. Tá vendo? Só tô mostrando pra vocês como cuidar dela. Ó. Água e detergente nas pragas. Pode usar também a água oxigenada. Não tem problema. Olha aí, ó. Você pode fazer isso duas vezes na semana, tá? Como ali onde ela tava tem sol, eu vou tirar ela do sol, porque senão vai queimar a bonita. Ó. Tá vendo, ó? Aí, essas praguinhas, gente, né? Morre tudo, fica só o pózinho, como vocês viram. Tava só o pó, né? Eu vou colocar aqui que tem sombra, gente. Quando for depois de 10 horas da manhã, ali já é sombra. Aí eu ponho lá de novo. E aí, gente, vocês gostaram? Rega, Carla. Rega, gente. Aqui eu rego todo dia, porque eu rego as outras. Mas já tá acostumada, entendeu? E não é aquela rega muito forte, não. Vocês veem aí, né? De vez em quando eu mostro aqui o regando a bonita. Mas você pode regar, gente, duas vezes na semana, tá? Tá de bom tamanho, tá? E se seu lugar for de frio, for uma região que tem muito frio, você rega só uma vez. Tá bom? Porque ela é bem suculenta. Essa minha tá acostumada a regar todo dia, porque já é o costume aqui. Eu regar sempre, tá bom? Olha o verso que eu mostrei pra vocês. Eu vou pegar ali pra falar pra vocês. E olha só, gente. O 11, né? Verso 1 diz, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. E a convicção de fatos que não se vêem. Já no 6 diz, De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima, que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe. E que se torna galardoador dos que o buscam. Então, sem fé, gente, é impossível agradar o nosso Deus. Pois é preciso que acredite que Deus existe para que a gente possa, né, crer. Como que a gente vai crer em algo que não existe, gente? Tem que ter fé para agradar o nosso Senhor. Então, gente, um beijo. Fiquem com Deus. Contem aqui se vocês gostaram do vídeo. Tenho que tirar minha bonita do sol, porque eu coloquei, né, o detergente. E é isso aí, gente. Em nome de Jesus, ó, eu agradeço a vocês por estarem aqui comigo. Compartilhem esse vídeo. Se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação, gente. Aprenderam mais da estapelea? Pois bem, gente. Tchau! Que linda!